Esta sessão foi maravilhosa. Quando fui chamado e apoiado presidente da igreja, eu disse, vou dar a mim mesmo uma designação. Vou ser o conselheiro do coro do tabernáculo. Eu tenho muito orgulho do meu coro. Alguém me disse que tem muito orgulho de tudo o que eu tenho feito. E a minha mãe me disse isso. E ela disse, você devia ter continuado a estudar piano. Então eu sentei ao piano e toquei um número para ela. Do, do re mi, do re mi. E eu toquei essa musiquinha para ela e ela me deu um abraço. Penso nela. Penso no meu pai. Penso em todas as autoridades gerais que já me influenciaram. e àqueles com quem eu conversei. Naquelas viúvas a quem eu visitei. 102 delas no total. A cada ano, eu levava ao asilo, o abrigo onde elas estavam, algum alimento. Eu as visitava até mais tarde, a cada noite. E eu chegava. Às vezes, uma delas estava adormecida. E eu não queria acordá-la. Eu entrava de leve pelo quarto, segurava a mão dela, chamava o nome dela. E ela acordava. Ela tomou a minha mão, apertava os lábios e dizia, eu sabia que você viria. A música também me toca dessa mesma maneira. Meus amados irmãos e irmãs, ouvimos mensagens inspiradas sobre verdade, esperança e amor. Nossos pensamentos se voltaram para Ele, que expiou nossos pecados, que nos mostrou como viver e como orar, e que demonstrou com suas ações as bênçãos do serviço. Sim, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo 17, lemos a seu respeito. E aconteceu que, indo Ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E Ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E, respondendo, Jesus disse, Não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Por meio de intervenção divina, aqueles leprosos foram poupados de uma morte lenta e cruel, recebendo nova concessão de vida. A gratidão que um deles expressou conquistou a bênção do Mestre. A ingratidão dos outros nove o deixou decepcionado. Meus irmãos e irmãs, será que nos lembramos de agradecer pelas bênçãos que recebemos? Uma expressão sincera de agradecimento não apenas nos ajuda a reconhecer nossas bênçãos, mas também abre as portas do céu e nos ajuda a sentir o amor de Deus. O meu amado amigo, o presidente Gordon B. Hinckley, disse, Quando a pessoa é grata, não se porta com arrogância, presunção nem egoísmo. Ela tem um espírito de gratidão, que lhe é típico. Esse espírito abençoará a vida de cada um. No livro de Mateus, na Bíblia, lemos outro relato a respeito da gratidão, dessa vez expressa pelo Salvador. Ao viajar pelo deserto por três dias, mais de quatro mil pessoas o seguiram e viajaram com ele. Ele teve compaixão delas, porque não tinham comido durante todos os três dias. Seus discípulos, porém, perguntaram, De onde nos viriam, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? Assim como muitos de nós, os discípulos só viram o que faltava. Jesus disse-lhes, Quantos pães tendes? E os discípulos disseram, Sete, e uns poucos de peixinhos. Então Jesus mandou à multidão que se assentasse no chão, e tomando sete pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Observem que o Salvador deu graças pelo que tinham. E um milagre aconteceu em seguida. E todos comeram, e se saciaram, e levantaram do que sobejou sete cestos cheios de pedaços. Todos já passamos por situações em que nos concentramos no que faltava, em vez de pensar em nossas bênçãos. O filósofo grego Epiteto disse, Sábio é o homem que não se entristece pelas coisas que não tem, mas se regozija nas que tem. A gratidão é um princípio divino. O Senhor declarou por meio de revelação dada ao profeta Joseph Smith, Agradecerás ao Senhor teu Deus em todas as coisas. E em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa a sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas e não obedecem a seus mandamentos. Lemos no livro de Mormon, que vivais rendendo graças diariamente pelas muitas misericórdias e bênçãos que Deus vos concede. Independentemente das circunstâncias, todos temos muito pelo que agradecer. se simplesmente pararmos para contar nossas bênçãos. Esta é uma época maravilhosa para viver na Terra. Embora haja muita coisa errada no mundo atual, há muitas coisas justas e boas. Há casamentos bem-sucedidos, pais que amam os filhos e se sacrificam por eles, amigos que se preocupam conosco e nos ajudam, professores que ensinam. Nossa vida é abençoada de incontáveis maneiras. Podemos erguer a nós mesmos e a outros também, quando nos recusamos a permanecer na esfera do pensamento negativo e cultivamos no coração um espírito de gratidão. Se a ingratidão é considerada um dos pecados graves, então a gratidão ocupa um lugar entre as mais nobres virtudes. Alguém disse que a gratidão é não somente a maior das virtudes, mas a mãe de todas elas. Como podemos cultivar no coração o espírito de gratidão? O presidente Joseph F. Smith, sexto presidente da igreja, deu-nos a resposta. Ele disse, O homem grato vê no mundo muitas coisas pelas quais deveria agradecer, e para ele o bem supera o mal. O amor derrota a inveja, e a luz expulsa as trevas de sua vida. E ele prossegue dizendo, O orgulho destrói nossa gratidão e a substitui pelo egoísmo. Somos muito mais felizes na presença de uma alma grata e amorosa, e devemos ser muito cuidadosos ao cultivar, por meio de uma vida fervorosa, um espírito de gratidão para com Deus e para com o homem. O presidente Smith disse que uma vida fervorosa é o ponto-chave para a gratidão. Será que as posses materiais nos tornam felizes e gratos? Talvez momentaneamente. Contudo, as coisas que nos dão profunda felicidade e gratidão são aquelas que o dinheiro não pode comprar. a família, o evangelho, os bons amigos, a saúde, nossas aptidões e o amor que recebemos das pessoas ao redor. Infelizmente, essas são algumas das coisas às quais nem sempre damos o devido valor. O autor inglês Aldous Huxley escreveu, A maioria dos seres humanos tem uma capacidade quase infinita de não dar valor ao que tem. Em geral, damos pouco valor exatamente àquelas pessoas que mais merecem nossa gratidão. Não esperemos até ser tarde demais para expressar essa gratidão. Falando de entes queridos que perdeu, uma pessoa declarou seu remorso dessa maneira. Lembro-me daqueles dias felizes e frequentemente desejaria poder expressar aos mortos a gratidão que lhes era devida quando vivos e que foi tão pouco retribuída. A perda de entes queridos quase inevitavelmente traz ao nosso coração alguns remorsos. Minimizemos esses sentimentos o mais que pudermos expressando-lhes com frequência nosso amor e gratidão. Nunca saberemos quando será tarde demais. Um coração grato, portanto, advém de se expressar gratidão a nosso Pai Celestial por suas bênçãos e as pessoas ao nosso redor por tudo que elas nos proporcionam. Isso exige um esforço consciente, ao menos até que aprendamos realmente e cultivemos um espírito de gratidão. Frequentemente nos sentimos gratos e temos a intenção de expressar nossa gratidão. Mas esquecemos ou nem sempre chegamos a fazê-lo. Alguém disse que sentir gratidão e não expressá-la é como embrulhar um presente e não entregá-lo. Quando encontramos desafios e problemas na vida, em geral é difícil concentrar-nos em nossas bênçãos. Contudo, se buscarmos no fundo da alma e procurarmos direito, sentiremos e reconheceremos quantas coisas recebemos. Quero contar-lhes o relato de uma família que conseguiu descobrir bênçãos em meio aos desafios mais difíceis. É uma história que li há muitos anos e guardei comigo por causa da mensagem que ela transmitia. Foi escrita por Gordon Green e apareceu em uma revista americana há mais de 50 anos. Gordon conta que foi criada em uma fazenda no Canadá onde ele e os irmãos tinham de correr para a casa ao saírem da escola enquanto as outras crianças ficavam jogando bola ou iam nadar. O pai, porém, conseguiu ajudá-los a compreender que o trabalho deles era importante. Isso se confirmava principalmente na época da colheita quando a família comemorava o dia de ação de graças porque nesse dia o pai fazia com que eles alistassem tudo o que tinham. Na manhã do dia de ação de graças ele os levava até o porão onde havia barris de maçãs, caixas de beterrabas, cenouras armazenadas na areia e um monte de batatas ressacadas além de ervilhas, milho, vagem, geleias, morangos e outras conservas que enchiam as prateleiras. Ele fazia com que os filhos contassem tudo cuidadosamente. Depois, saiam para o celeiro e calculavam quantas toneladas de feno havia ali e quantas sacas de trigo havia na tulha. Contavam as vacas, os porcos, as galinhas, os perus e os gansos. O pai dizia que queria verificar em que pé estavam as coisas, mas eles sabiam que a intenção deles era que percebessem naquele dia de festa quão abundantemente Deus os havia abençoado e feito frutificar suas horas de trabalho. Por fim, quando se sentavam para comer o banquete que a mãe preparara, eles podiam sentir as bênçãos que possuíam. Gordon contou, porém, que o dia de ação e graças de que mais se lembrava e com mais gratidão foi o do ano em que lhes pareceu não terem nada pelo que agradecer. O ano começou bem, havia-lhes sobrado feno, tinha muitas sementes e quatro ninhadas de porcos. E o pai reservaram um pouco de dinheiro para poder comprar uma empilhadeira de feno. Uma máquina maravilhosa que a maioria dos fazendeiros apenas sonhava em ter. Foi também o ano em que a energia elétrica chegou à sua cidade, embora não para eles, porque não conseguiam pagar. Numa noite, quando a mãe de Gordon estava levando a roupa, o pai assumiu o lugar dela no tanque e pediu à esposa que descantasse e fosse costurar um pouco. Ele disse, você passa mais tempo lavando a roupa do que dormindo? Não acha que deveríamos usar todo o dinheiro que temos e instalar a energia elétrica? Embora entusiasmada com a possibilidade, ela verteu lágrimas ao pensar na empilhadeira de feno que ele deixaria de comprar. E assim foram instalados os fios elétricos na rua deles naquele ano. Embora nada fosse sofisticado, compraram uma máquina de lavar roupas que funcionava o dia inteiro, sozinha, e penduraram lâmpadas bem luminosas no teto de cada cômodo. Não precisavam mais encher de óleo os lampiões, cortar os pavios ou lavar as chaminés cheias de fuligem. A chegada da energia elétrica à fazenda foi quase a última coisa boa que lhes aconteceu naquele ano. Assim que as plantações começaram a brotar, começaram as chuvas. Quando as águas finalmente abaixaram, não havia uma única planta restante em lugar algum. Plantaram de novo, mas as chuvas mais uma vez derrubaram as plantações. As batatas apodreceram na lama. Venderam algumas vacas e todos os porcos e outros animais que pretendiam manter. Há preços muito baixos, porque todos tiveram que fazer o mesmo. Tudo o que colheram naquele ano foi um canteiro de nabos que conseguiu de alguma forma sobreviver às tempestades. Então, chegou novamente o dia de ação de graças. A mãe disse, Talvez seja melhor não fazermos nada neste ano. Não nos restou nem sequer um ganso. Na manhã do dia de ação de graças, porém, o pai de Gordon apareceu com uma lebre e pediu que a esposa a preparasse. Ela começou a tarefa de má vontade, dizendo que levaria muito tempo para cozinhar aquele animal velho. quando o prato foi finalmente posto à mesa com um pouco de nabos que restaram, os filhos se recusaram a comer. A mãe de Gordon se pôs a chorar, mas então o pai fez uma coisa estranha. Subiu até o sótão, pegou um lampião a óleo, trouxe-o até a mesa e o acendeu. Mandou os filhos apagarem as luzes elétricas. Quando restava apenas o lampião aceso, eles mal puderam crer que antes tivera sido tão escuro. Ficaram se perguntando se teriam enxergado alguma coisa sem as luzes brilhantes possibilitadas pela eletricidade. O alimento foi abençoado e todos comeram. Quando o jantar chegou ao fim, todos ficaram ali sentados em silêncio. Gordon escreveu, Na humilde penumbra do velho lampião, voltamos a ver claramente. Foi uma refeição excelente. A lebre teve gosto de peru e os nabos foram os mais gostosos de que consigo lembrar. Nosso lar, apesar de tudo que faltava, era extremamente rico para nós. Meus irmãos e irmãs, é amável e honroso expressar gratidão. É generoso e nobre agir com gratidão. Mas, quando vivemos sempre cheios de gratidão no coração, tocamos o céu. ao encerrar meu discurso de hoje, é minha oração que, além de todas as coisas pelas quais somos gratos, demonstremos sempre nossa gratidão por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. seu glorioso evangelho responde às maiores perguntas da vida. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vai nosso espírito quando morremos? Esse evangelho leva à luz da verdade divina aos que vivem em trevas. Ele nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a viver. Ele nos ensinou como morrer. Sua vida é um legado de amor. Curou os enfermos, ergueu os abatidos, salvou os pecadores. Por fim, ficou sozinho. Alguns apóstolos duvidaram. Um deles o traiu. Os soldados romanos lhes trespassaram o lado. A multidão raivosa tirou-lhe a vida, mas ainda ressoam no monte do Calvário estas suas palavras compassivas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem era aquele homem de dores, experimentado nos trabalhos? Quem é aquele rei de glória, aquele senhor dos senhores? Ele é nosso mestre, é nosso salvador. é o filho de Deus, é o autor de nossa salvação. Ele convida, vinde após mim. Ele instrui, vai e faze da mesma maneira. E ele roga, guardai os meus mandamentos. vamos segui-lo. Vamos imitar seu exemplo. Obedeçamos as suas palavras. Ao fazê-lo, daremos a ele a divina dádiva da gratidão. minha sincera e profunda oração é que demonstremos em nossa vida pessoal essa maravilhosa virtude da gratidão, que ela permeie nossa alma agora e para sempre. No sagrado nome de Jesus Cristo, nosso salvador. Amém. Amém.